Fala galera, Nando na área, beleza? Seja bem-vindo aí pra mais um vídeo Hoje é domingão, estamos aqui de boa em casa, hoje é um dia de descanso meu aí Aproveita aí pra mexer nos vídeos e tudo mais É, queria deixar um recadinho rapidinho aí, que amanhã entra aí no canal Os vídeos de viagem que eu fui lá pra Delfinópolis Em Minas Gerais, né, faz parte da Serra da Canastra É um lugar muito bonito, vai ser uma das melhores viagens do canal Foi um local que eu gravei mais vídeos de todos do canal Porque agora, durante o tempo, a gente vai se aperfeiçoando, né, galera? Tem ideias de vídeos diferentes, gravam mais coisas Tanto com a GoPro, tanto com o drone Então vai ter muito vídeo de imagem aquática e águas cristalinas Trilhas nas montanhas Então vai ser uma viagem muito top aí, né, galera? Só de arquivo bruto, que foi gravado, deu mais ou menos aí uns 100GB de vídeo Então, juntando tudo, né, da GoPro, tanto do drone Ó, abri a pasta aqui, ó 133GB Então, eu já tô começando a edição desses vídeos Então, provavelmente, amanhã já começa no ar aí essa viagem É... Os vídeos começam... Começam com os vídeos dos equipamentos, né? E vai dando sequência aí na viagem E vocês vão acompanhar aí tudo, galera Espero que sim, né? Espero que vocês gostem É tudo feito de coração Do jeito que eu gosto Eu gosto muito de gravar esses vídeos Porque esses vídeos fazem parte das minhas viagens Antes mesmo de eu ter uma câmera De eu ter um drone De eu imaginar em gravar Vamos dizer assim Eu já fazia essas viagens Eu já ia pra Serra da Canastra Hoje em dia eu tenho 22 anos Então, na época que eu tinha, tipo assim 15 anos, 14 anos Eu já fazia viagem com meus... Com os amigos mais velhos É... Com meu irmão Então... Até que um dia eu decidi trazer aí pra vocês, né, galera E... Espero que vocês gostem Falou, galera Deixar o recado só aí, rapidinho Muito obrigado Falou e fui!